Ampliar o número de assistentes sociais, psicólogos e também conciliadores, além de aumentar o número de juízes leigos, ou seja, aqueles recrutados entre advogados com mais de 5 anos de experiência. Esses são alguns dos projetos em andamento no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O TJ pretende dar celeridade aos processos. Para a gente saber mais do planejamento estratégico da instituição, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o desembargador Orlando de Almeida Perri. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado, Antônio Carlos. Como que vocês estão executando essas ações aí? Isso depende de lei, depende de orçamento ou apenas, vamos dizer assim, de atos administrativos? De tudo. Nós já criamos a figura dos juízes leigos, estamos implantando a figura dos juízes leigos em todo o estado de Mato Grosso. Já nomeamos 53 juízes leigos para alguns juizados especiais e a nossa meta é chegar a 120. Estamos ampliando também o número de credenciados relacionados a assistentes sociais, a psicólogos, a conciliadores, estamos aumentando o número de estagiários, realizaremos este ano ainda concurso para magistrados e servidores no estado de Mato Grosso. Para nós, leigos, o que é um juiz leigo? O que difere ele de um juiz que é concursado de carreira? Ele é recrutado de maneira diferenciada, ele não é concursado, mas passa por um processo de seleção e atua nos juizados especiais em algumas causas definidas em lei. Suicitou aí dois profissionais, assistentes sociais e psicólogos. A Assembleia Legislativa aprovou em anos anteriores uma lei estadual que tirou da carreira jurídica do Tribunal de Justiça de Mato Grosso essas duas profissões. É possível fazer concurso para essas duas profissões ou através de contrato do tipo credenciamento? Aliás, Mato Grosso, diga-se de passagem, está servindo de exemplo para o país. O próprio CNJ está com a ideia de copiar de Mato Grosso esta figura do credenciamento dos psicólogos e assistentes sociais. E isso é importante dizer, folha de pessoal do Tribunal de Justiça. Nós podemos fazer por intermédio da fonte extra pessoal. Mas em termos de direitos trabalhistas para esses profissionais? Eles têm as garantias dos direitos trabalhistas. Eles são contratados pelo Tribunal de Justiça e prestam serviços ao Poder Judiciário Mato Grosso. Agora, em relação a outras providências, vocês têm percorrido as comarcas de Mato Grosso. São quantas comarcas que nós temos aqui no Estado? Hoje nós temos 79 comarcas no Estado. Nós estamos trabalhando no planejamento estratégico para 2015 e 2020. levaremos as propostas que nós colhemos nessas audiências públicas, nas comarcas polos, para o plenário do Tribunal de Justiça, para que nós possamos planejar e estabelecer metas para os próximos cinco anos. Para a gente entender esse planejamento estratégico, ele trata, por exemplo, do que? Por exemplo, construção de prédios, novos concursos públicos. Expliquei para a gente. Exatamente. E todos sabem que os recursos orçamentários do Poder Judiciário, eles são limitados. E nós precisamos planejar para investir bem esses recursos. Então, precisamos estabelecer prioridades. Vamos investir em tecnologia? Onde investir em tecnologia? Quantos concursos nós podemos fazer? Enfim, nós precisamos planejar para bem administrar os recursos que temos. Presidente, recentemente, vocês da Justiça foram questionados, e aí a intenção aqui não é nem entrar no método da questão. O senhor recebeu, por exemplo, a visita de vereadores de Goiabá questionando interferências do Poder Judiciário nos trâmites do Poder Legislativo. Quando aquele episódio da cassação do mandato do vereador João Emanuel, da suspensão daquela sessão, sem entrar, vou reforçar de novo, sem entrar no método da questão, que o senhor pode, inclusive, ter que decidir sobre esse caso. O Poder Judiciário tem esse poder ou não de decidir sobre questões de outro poder, no caso de uma Câmara de Vereadores? O Judiciário, evidentemente, que não intervém em questões internas, corpos da Câmara de outros poderes. Agora, quando se coloca em risco as garantias estabelecidas na Constituição, o Judiciário pode e deve interferir, sim. Em anos anteriores, esse questionamento era feito na área da saúde pública. Aí está havendo a judicialização da saúde. Continua esse processo? Houve avanços? O que o senhor tem a dizer para a gente sobre isso? Antônio Carlos, é uma das coisas que muito nos preocupa é essa questão da saúde pública. Lamentavelmente, o Poder Judiciário matogrossense está administrando uma parte dos recursos orçamentários da saúde pública. Parece-me que cerca de 20% dos recursos orçamentários estão sendo administrados, vamos dizer assim, pela Justiça, através das liminares, através das decisões judiciais. E nós precisamos trabalhar nesse sentido. Tanto é que nós convidamos o Secretário Estadual de Saúde para, na próxima semana, nós sentarmos e definirmos um plano mínimo de ação para que nós possamos minimizar essa judicialização na saúde. E explique para a gente que situações que chegam até vocês. É que compra de medicamentos de alto custo, internação em UTIs, quais são as situações polêmicas, complicadas e até emergentes com risco de morte? Antônio Carlos, todas as situações acabam desaguando no Judiciário. Nós já tivemos relato de magistrados que concederam liminares para concessão de cibalenas aos cidadãos. Presidente, no final do ano passado, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou um projeto de lei do deputado Emanuel Pinheiro, que prevê eleição direta para presidente do Tribunal de Justiça. Como é que o senhor tem tratado essa questão? Olha, principalmente a Associação dos Magistrados Brasileiros tem essa bandeira de estabelecer eleições diretas no âmbito do Judiciário Nacional. Entretanto, nós temos uma posição do Supremo Tribunal Federal que interpreta o termo tribunais como sendo privativo dos membros que compõem o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Agora, esta é uma questão que está sendo debatida, o Judiciário Mato Grosso em si mesmo vai debruçar sobre essa questão agora que está trabalhando na elaboração de um novo regimento interno e talvez a forma de escolha dos seus dirigentes possa ser alterada. Não sei dizer, não posso antecipar se vai ser eleição direta, mas parece-me que ganha fôlego no Tribunal de Justiça a ideia de que qualquer desembargador possa participar do pleito eleitoral. A título de esclarecimento, a iniciativa desse projeto teria que ser do próprio Poder Judiciário ou de um deputado estadual? Do próprio Judiciário. O Tribunal de Justiça reconheceu o vício de iniciativa que não poderia se dar pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Presidente, no ano passado nós fomos surpreendidos com aquele incêndio no arquivo do Tribunal de Justiça ali na Avenida Miguel Sutil, ao lado do Parque Estadual Mãe Bonifácia. Tem conclusões daquele incidente? Sim, nós já recebemos, atrasou um pouco, mas nós já temos o resultado, foi por problemas realmente de... Me fugiu a palavra, problemas de eletricidade. Curto-circuito. Curto-circuito, exatamente. Foi o curto-circuito que aconteceu, que provocou todo aquele incêndio. E houve algum prejuízo para os processos ou não? Perdemos prejuízos. Perdemos todos os processos, nós estamos, na medida do possível, procurando recuperá-los. Já estamos procurando, inclusive, trabalhar de uma forma diferente. Vamos começar a digitalização de todos os processos para que nós tenhamos uma sistemática diferente do oravante. Que é, inclusive, uma meta do atual planejamento estratégico. Exatamente. Nós vamos construir um arquivo, nós vamos, inclusive, centralizar, procurar centralizar todos os arquivos do Judiciário Mato Grossense, em um único local, digitalizando os processos e trabalhando, inclusive, com os surdos e os surdos-mudos. Na digitalização desses processos. Muito obrigado aí pela sua entrevista ao vivo. Bom final de semana para o senhor. Agradecemos. Estamos à disposição. Obrigado.